E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que foi frequente nessa semana lá nas minhas redes sociais que é o seguinte Quantas ligas eu devo trabalhar? Beleza galera? E antes de eu passar o conteúdo desse vídeo quero pedir que você já deixe o like, deixe o gostei, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Clica no sininho porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e aí não vai perder nenhuma dica de aposta Beleza galera? É uma dúvida frequente entre os apostadores, quantas ligas você deve trabalhar? Sabemos que quando você foca exclusivamente em uma, você acaba tendo uma maior noção de tudo que acontece na competição e assim conseguir ter bons resultados Porém, não é todo mundo que consegue focar em apenas uma liga e também não é todo mundo que consegue trabalhar em mais de 40 ligas Por exemplo, do futebol brasileiro, trabalhando ali desde a Série A, Série D, campeonatos estaduais E aí contando os estaduais, são mais de 20 estados que temos no Brasil E aí depois competições regionais, primeira, segunda divisão, várias copas Então, acaba se tornando mais de 40 competições para trabalhar, por exemplo, quem quer trabalhar no futebol brasileiro Então, existe essa dúvida, né? Quantas ligas devo trabalhar? E principalmente se você for trabalhar em outro país, por exemplo Eu vou te dar aqui o passo a passo para que você possa seguir e ter um bom aproveitamento aí Nas ligas que você desejar trabalhar, beleza? Então, vamos lá Primeira coisa que você precisa saber É que você precisa ter um campeonato na qual você costume assistir Na qual você gosta de assistir Na qual você tem o hábito de estar sempre acompanhando e saber desse campeonato Se você foca nesse tipo de competição, consequentemente você vai ter bons resultados Agora, se você quer apostar num campeonato que você nunca viu na vida Que você não sabe nem qual é a melhor equipe, qual é a pior, qual é a mais tradicional Você não sabe quem são os jogadores que atuam naquela liga Quais são os principais, quem são os destaques, quem poderão ser as revelações Então, você tem que ter essa noção da competição para que você possa trabalhar nela E aí, baseado naquilo que você gosta Baseado naquilo que você está acompanhando, acostumado a acompanhar Aí você passa a ter um resultado melhor, beleza? Então, a primeira dica é essa Foque onde você tem um conhecimento e foque onde você costuma assistir, beleza? E aí, com isso, é o primeiro passo para que você possa se tornar especialista De alguma liga que você deseje trabalhar, beleza? A partir do momento que você se torna especialista Você focando naquela liga, focando naquela competição Você vai ter um bom aproveitamento, beleza? Mas aí você não precisa estar somente fazendo uma única competição Você pode muito bem trabalhar em várias outras Por exemplo, eu, como trabalho no futebol brasileiro Acabo acompanhando desde a Série A, Série D, Campeonatos Estaduais, Regionais e Copas Então, é uma coisa puxa a outra, né? Se eu acompanho os estaduais, eu consigo ter uma noção do que pode acontecer na Série D Na Série C, na Série B, na Série A e nas Copas também Então, uma informação de uma competição acaba puxando para a outra Mas aí, para acompanhar vários campeonatos, para acompanhar vários times e ter noção de vários times Eu preciso hoje ter várias pessoas que me ajudam com essas informações Que são os meus scouts Então, se você pretende ter uma grande amplitude de competições ali Várias competições na qual você quer trabalhar Então, você vai ter que ter uma equipe, você vai ter que ter uma estrutura Você vai ter que ter uma noção de que vai ser difícil E que você precisa se estruturar para que você possa cobrir tudo isso, beleza? Mas se você quiser se tornar especialista somente em uma Você vai ter que ir lá e acompanhar e registrar tudo o que você faz É uma coisa muito importante Validar o método, né? Você está começando ali uma coisa do zero Você não sabe qual a competição começar Qual trabalhar Então, você precisa ter um registro das suas apostas Para que você possa ir lá e registrar tudo o que você faz Para você ter uma noção de onde você é melhor E poder focar naquela competição e assim se tornar especialista Sem um registro, você não vai saber como fazer para melhorar E nem muito menos como fazer para ganhar dinheiro, beleza? Então, resumindo aqui as dicas desse vídeo foram as seguintes Registre suas apostas Foque onde você tem boas informações Foque onde você está acostumado a acompanhar E assim você acaba se tornando um especialista E assim você acaba definindo as ligas que você pretende trabalhar, beleza? Então, se você está trabalhando ali em uma liga E ver que ela não é para você Então, não tem por que continuar Mas isso somente validando o método Somente registrando suas apostas E sabendo de fato Se é bom para você ou não, beleza? Se ficou alguma dúvida Comenta aí, deixa o feedback Se você tem alguma experiência para contar Se você gostou do vídeo, deixa o like Se não gostou, deixa o dislike Lembra-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos Que tem dificuldades para trabalhar em várias ligas Ou poucas ligas Não sabe onde se tornar especialista Aposta em tudo que vê pela frente Compartilha com ele E lembra-se de se inscrever no canal Beleza? Tamo junto E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho